fala pessoal e galera tudo bom e vai tocar no declaro zanzung vai tocar no declaro novo com ac é que declaro com ac é esse do último declaro antigo olha lá é que diz o botão de cima está quebrado perdeu e vai tocar no cobertura olha só declaro zanzung é que muitos leves é que é muitos leves do notebook com ac com marco tonho com prazer e até a próxima do vídeo